Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música A inseminação artificial ou IA Consiste no conjunto de eventos que Acontecem desde a coleta do sêmen Sua análise e processamento em laboratório A manutenção por períodos variáveis Em condições extracorpóreas Até a sua introdução no trato genital da fêmea O uso da IA é uma ferramenta essencial Para o melhoramento genético e aumento Da eficiência produtiva dos rebanhos De todas as biotécnicas existentes Que são aplicadas à reprodução animal A IA é a mais antiga e também a mais eficiente Inicialmente o objetivo era a erradicação de doenças infecciosas Transmitidas pelos touros durante a monta natural Difundindo-se em seguida como um instrumento eficaz e econômico Para o melhoramento genético dos rebanhos A partir do momento que passaram a congelar o sêmen A IA tornou-se mais rápida e mais controlada Viabilizando o uso de sêmen De um certo animal em épocas futuras Giovanni Felipe de Almeida Representante comercial, técnico em melhoramento genético Da ABS Pecplan Veio especialmente de Unaí a Paracatu Para conversar conosco E explicar a você ouvinte como funciona esse processo A inseminação artificial é a deposição do sêmen No aparelho reprodutivo da fêmea Isso mecânico E a fecundação do óvulo com o sêmen Isso ocorre naturalmente Então a inseminação artificial propriamente dito É a deposição do sêmen no aparelho reprodutivo da fêmea Entendi Essa deposição então pode ser feita no caso No aparelho reprodutivo E também pode ser feita fora E depois depositado já o embrião fecundado Sim, sim Esse processo aí Se tem o nome atualmente de fecundação in vitro Entendi Então como que é o processo da fecundação in vitro Que é uma evolução da inseminação artificial Que com o objetivo muito claro Do melhoramento genético propriamente dito Justamente era isso que eu ia te perguntar Então basicamente isso é feito Para que haja então melhoramento genético Esse aqui é o porquê de se utilizar uma inseminação artificial Isso, exatamente Então vejamos bem Há tempos atrás Nosso rebanho Ele Era um rebanho muito misturado Então onde que se tinha Uma raça no Brasil Denominado curraleiro Então tinham os animais mais cruzados E com o objetivo de trazer eficiência produtiva Para os produtores Eficiência tanto nos animais Nos rebanhos de leite quanto corte Foi feita a introdução da inseminação artificial Para trazer genética Tanto de fora quanto de fazendas melhoradoras Para poder de uma forma comercial De uma forma bastante popularizada Elevar a genética De uma forma geral Acessível para todos os produtores Essa técnica possui vantagens Em relação a monta natural Mas também possui algumas limitações As vantagens Controle da transmissão de doenças Infectocontagiosas Da esfera reprodutiva Incremento do melhoramento genético E da produção animal Aprimoramento do controle zootécnico Racionalização do manejo reprodutivo Redução dos problemas De partos em novilhas Usando-se touros com facilidade de parto E possibilidade do nascimento de crias Após a morte do pai As limitações São a falta de mão de obra especializada E a utilização de técnica incorrente Giovanni também reforçou Que através da inseminação Você produtor rural Consegue ter maior controle do rebanho Que nascerá Quando terá os animais prontos Para a atividade desejada E também melhorar a capacidade dos animais De acordo com a atividade escolhida Corte ou leite Uma das exigências Que a inseminação artificial Precisa do produtor É registros Registros de informação Porque nós acreditamos Que quando você anota Quando você tem informação Você consegue modificar alguma coisa Então quando você não tem parâmetro Quando você não tem de onde tirar Qualquer tipo de informação Você também não sabe para onde vai Ou de que forma vai fazer Então com isso A inseminação artificial Ela força o produtor A ter que melhorar Alimentação Administração E ter um objetivo Porque Você quer inseminar Se você fizer todo o trabalho Malfeito Vai dar um resultado Totalmente ao contrário Você vai ter Você não vai ter um investimento Você vai ter prejuízos Nos seus investimentos Então por isso que nós Firmamos muito Em que o produtor Ao tomar a decisão De se fazer uma técnica De inseminação Ele tenha Respaldo E procure Muita informação Antes de entrar Na técnica Que Atualmente Já é comprovado Ser uma técnica Rentável Uma técnica Que tem um custo-benefício Muito favorável Mesmo com o crescimento Do mercado Na última década O percentual De vacas Em idade De reprodução Inseminadas No Brasil É de apenas 12% De um total De 90 milhões De matrizes No começo Dos anos 2000 O percentual Era de 5% Apenas A falta de informação É o fator limitante A pecuária É ainda muito conservadora Com criadores tradicionais Muitas vezes Resistentes A mudança Foi o que avaliou Sérgio Saúde Presidente Da Associação Brasileira De Inseminação Artificial Outro desafio Para fazer A técnica avançar É o aumento Da infraestrutura Nas fazendas E a ausência Dessa infraestrutura Também É fator crucial Como currais E piquetes Adaptados Para o processo A expectativa É de que o uso Do método Continue crescendo Com a ajuda Da popularização Da inseminação Artificial Em tempo fixo A IATF Usada em 85% Dos animais Cruzados industrialmente Na inseminação Artificial Em tempo fixo Fármacos Controlam E sincronizam O ciclo E a ovulação Das vacas Em horários Pré-determinados E com boas taxas De concepção E como é que está sendo Desenvolvido Esse sistema No Brasil Então O Brasil Hoje Esse ano Por exemplo Esse ano De 2017 Para 2018 O Brasil Atingiu Um índice De O país Que mais se faz IATF No mundo Então Hoje Nós somos Líderes Nesse processo Nessa tecnologia Inclusive exportador Isso devido Ao grande avanço Da tecnologia No gado de corte E também A dedicação Do produtor de leite Em melhorar A sua eficiência Porque nós já sabemos Que muitas vezes O mercado Detém O valor Dos produtos O valor Da rouba de boi O valor Do litro de leite A partir do momento Que você consegue Controlar E aumentar A funcionalidade Dentro da sua propriedade Da porteira Para dentro Diminuindo os valores Os custos de produção Se torna interessante A técnica Da água pecuária No Brasil Então assim A IATF É uma das técnicas O que significa Que a IATF Seria Inseminação artificial Em tempo fixo Onde que facilitou Muito o processo E a evolução Da inseminação No Brasil Então nós fechamos Esse ano passado Como líder Nessa técnica Então hoje É tranquilo dizer Que o volume De inseminações No Brasil Cresce muito No entanto Essa técnica Comparada Com a média Do rebanho nacional É muito pouca Entendi Entendeu Porque existe Países hoje Que 80 90% Do rebanho Já faz Inseminação E hoje Nós estamos Partindo Para 12,5 13% Então é um mercado Muito crescente E um mercado Que hoje demanda Mão de obra Para poder se fazer Esse trabalho Então assim Nós temos Nós já somos líderes Numa técnica De trabalho No entanto Dentro do processo De inseminação Praticamente dito Nós ainda temos Muito que crescer Você tem conhecimento De como está andando Esse mercado Aqui na nossa região Noroeste de Minas? Sim O Noroeste hoje Está havendo Uma mudança Muito grande Principalmente No leite O corte Já vinha Caminhando A passos largos Com relação a isso Mas de uma forma geral Os investimentos Estão sendo feitos E as fazendas Estão sendo tratadas E enxergadas Como empresas Então Nós estamos Passando Por uma Modernização Nós estamos Passando Por uma modificação De sistema administrativo E de O produtor Para às vezes De enxergar A fazenda Como um final de semana Como algo divertido Para realmente Efetivar ela Como uma empresa Agropecuária Mas eu vou dizer Uma coisa Para você É se você Se quiser Colocar Propaganda Azul Aqui nesse Programa Olha eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bom demais É isso É fácil É fácil Você pode Entrar em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9 1 8 1 0 1 2 3 Bem fácil É muito Bom Porque aí A sua empresa Vai sair Dendo um programa Que é ligado Aí ao homem Para a mulher Do campo É bom Ou não é Só He 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 Yeeey